O 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 Música 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 Mela Mela Lagi Bom, Mela Netikça, Nuri Boi Bar Boiçan Mazahine, Mela Mela Lagi Bom, Mela Netikça, Nuri Boi Bar Bom Bom Bom, Bala Farki Farki Bom, Bom Bom Bom, Ebi Farki Farki Bom , Melaest, Nuri Boi Par , Likes , Nuri Boi Par , , Gola , , .. Vou deixar a minha vida Subscreta e like e share Ou não vai te divertir Não, não vou te dar uma música Vamos te dar um r$1 Mas não vai dar um r$1 Mas isso vai dar um r$2 Ou não vai te dar um r$2 Ou não vai te dar um r$2 Só que você vai dar um r$2 Então, vamos lá!